Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, direto de Fimble Winter, e eu estou aqui com ele, meus amores. E aí, manos, hoje Alanis de Muspelheim aqui com vocês, tá um calor fudido aqui, não aguento mais isso aqui. Pois é, rapaz, e estamos de volta com o nosso querido mestre Max Vianna, que está comigo nas terras distantes aí no Fimble Winter, enquanto Alanis tá no seu calor em Muspelheim. Seja bem-vindo novamente, Max Vianna, meu amigo. Rapaz, obrigado, que frio lazarento da peste, tipo bônica esse, moço. Vocês me chamaram pra gravar no fio dele, deixa eu ficar aqui, dá licença, velho. Tá muito frio, mano, peraí. Aí, velho, pronto. Você tá maluco, velho, esse negócio de Fribolim, como é que é frigorífico aí, rapaz? Você tá doido, mano? Frigorífico é só o Alanis com aquele ventilador ainda ali pra poder tentar. É, não, mano, é pra dar um jeito, né, porque tá tenso. Nós estamos aqui, meus amigos, em terras distantes, porque nós temos que conversar sobre Tyr em God of War pra poder falar com vocês por que que o nosso querido deus da Guerra Nórdico está preso em God of War Ragnarok. Sim, rapaz, a gente tem uma história pra poder contar aqui pra vocês e com base em informações do God of War 2018 também por parte do Mimir, que justificam aí a prisão deste deus. Então, se você tá curtindo os vídeos de God of War, deixa o seu likezinho, se inscreve aí e ativa o sininho, hein? E não se esqueçam de acessar também o canal do Max Viana, que está aí no comentário fixado o primeiro link aí e se inscrevam no canal dele lá que tá tendo uns vídeos, ó, lindos e maravilhosos de God of War também. E o Max tá morrendo de frio, cara, ele tá fazendo um esforço pra estar aqui com a gente. Só porque a galera do Meia Lua merece demais, mano. Só tem mito aqui, tanto gravando quanto assistindo, mas, rapaz, bora pra onzeia rápida aí que o frio tá pegando aqui, moço. Tá bravo. Então, é o seguinte, pessoal. A gente viu que o Tyr foi encontrado no trailer do God of War Ragnarok ali, né? Atreus e Kratos o encontraram. E aí, uma das perguntas que foram levantadas aí é por que o Tyr tá preso? Algumas pessoas já devem até saber, na moral. Só que tem alguns detalhes com base na história do God of War 2018 que a gente precisa passar aqui pra vocês e também um pouco da mitologia nórdica pra poder justificar aí essa prisão de fato e vocês entenderem completinho ali, cara, tudo o que rolou. Primeiro de tudo, antes do nosso querido Forrest Max entrar em ação aqui, tem uma passagem que o Mimir conta lá pro Kratos e pro Atreus no God of War 2018 onde o Tyr, ele é um cara que é conhecido por ser o mais justo entre os Aesir ali, é um cara querido, principalmente pelos Yotuns, e ele tem uma amizade com essa raça, com os gigantes lá e tudo mais. Tanto é que ele tem os olhos de Bifrost, como a gente vê no trailer do Ragnarok, que foi um presente justamente dos gigantes aí pra ele poder viajar mais facilmente entre os mundos. E aí, querendo semear a paz entre os Aesir e os gigantes, o Mimir conta que o Tyr foi o responsável, ele foi o embaixador por reunir, né, tanto os Aesir quanto os gigantes lá em Othunheim pra eles concretizarem essa paz, por assim dizer, né. Mas o Odin, filha da fruta como ele é, ele tinha outras intenções. Claro que ele estava ali muito interessado nas habilidades dos Yotuns, principalmente pela clarividência que os caras têm. Quando eles perceberam isso, eles meteram um pé na bundinha do Odin e do resto do povo que tava lá, e falou, ó, cês não vão entrar aqui nunca mais com a nossa magia, mais nenhum ser vivo. E o Tyr, ele foi um dos responsáveis aí por esconder a passagem pra Yotunheim, e quando chegou lá em Midgard novamente, Odin, perda a vida com o que tinha acontecido, falou, Thor, dá um jeito nos gigantes que estão aqui, por favor. Não quero ver esse povo mais pintado de ouro aqui em Midgard, então mata tudo. E aí o Mimir fala que o Tyr foi o responsável por ajudar os gigantes remanescentes lá em Midgard a fugirem pra poder sair fora aí da ira do Thor, que tava adorando dar martelada na galera. Mas temos mais dessa história aí que o nosso querido Max Vianna vai contar pra vocês, meus amigos. Pera aí, não dá pra contar assim não. Pera aí, deixa eu ficar melhor. Que Forrest Max. Forrest Max apareceu para contar a história. O que que aconteceu? Por que que Tyr foi preso? Tyr sempre foi um amigão de todos, certo? Já contei a história completa de Tyr no meu canal, então vai lá pelo jabá no link do comentário fixado. You're breathtaking. You're all breathtaking. Tyr tava ligado que cada ser tem os seus poderes ali que podem ajudar uns aos outros. Por exemplo, os elfos tem poderes de cura, os gigantes são bons construtores, tipo pedreiro. Inclusive tem o gigante Tamor que tá caído lá em Midgard, por causa do Mateta com Thor, era um exímio pedreiro. Os anões são ferreiros. Então, tipo, ele pensou, se eu construir um lugar onde todo mundo pudesse viajar livremente entre os reinos, todo mundo poderia viajar e se ajudar e assim todos teriam uma comunidade melhor, né? Uns ajudando os outros. Por isso que ele foi de reino em reino explicando que ele queria construir o templo de Tyr, onde ia ser o centro de tudo que ficaria lá em Midgard. E aí todo mundo poderia transitar pra poder se ajudar e cooperar. Obviamente todos adoraram isso, falando, vamos ajudá-los. Então, todo mundo cooperou pra construir o templo de Tyr. Só que aí chegou uma certa vez um gigante correndo todos baforidos lá no templo de Tyr, falando, meu Deus, socorre a gente, Tyr. Tyr, ele é um deus da guerra que promove a paz. Pra ele, as guerras devem ser evitadas. E aí que faz sentido ser o deus da guerra pra mim, né? Muito melhor que Tyr. Chupa, Cretor, mano. Bom, então atacando a gente lá em Diotum Hai, Tyr, ajuda a gente lá. E aí quando Tyr foi lá ver, era Thor descendo-lhe a marretada em todo mundo lá e dizimando todo mundo. Uma bacafusada rolando lá. Aí Tyr foi, deu um jeito no moleque, meu irmão, no caso, e levou lá pra Asgard, trocou ideia com Odin. Falou, o que tá acontecendo? Aí Odin, doido, não, tem que matar os gigantes e tal. Os gigantes são... Ele tava doido já, né? Os gigantes são a causa do Ragnarok, vai acabar com a gente. E tava obcecado. E aí o Tyr tentando falar com Odin pra não fazer isso mais. E falando com os gigantes, não, não quero mais papo com vocês. As cês são muito perigosas, não sei o quê. E aí o Tyr ficou nesse vai e vem, vai e vem, vai e vem. Conseguiu uma reunião. Odin vai lá em Diotum Hai pra trocar ideia, pra paz igual a parada, pra acabar com essas tretas aí, com esse negócio, foi paz ideia já, entendeu? E aí chegou lá, os gigantes meio assim, né? Pô, esse cara vai vir aí, esse cachaceiro vai vir aqui. Chegou lá, Odin não queria nada de apaziguar. Ele só queria dar uma bisolhada no templo dos gigantes pra se ligar o que tinha escrito ali. Que eles escrevem as coisas nas paredes, colocam as estátuas. Então o Odin só tava assim, ó. Os caras conversando sobre a paz e o Odin aqui, ó. Só de olho, rapaz, só de olho. Só de rabo de olho. E aí o que aconteceu? Os gigantes, que não são trouxas, se ligaram. Olha esse cara aqui, ó, ó, ó. O cara tá só olhando ali, ó. Aí o que aconteceu? Deu uma merda, né? A chinela começou a cantar. O Odin percebeu, ó. Meteu o pé. Deixou o Tyr lá pra morrer sozinho com os gigantes. A sorte é que os gigantes gostavam muito do Tyr por tudo que ele já fez, né? Ele sempre foi honrado, sempre foi honesto. E quis ajudar todo mundo lá com o templo de Tyr. E aí os gigantes falaram, ó, mano, a gente gosta muito de você. Então você fica de boa aí. Pode ir, ninguém vai te matar. A gente queria pegar o seu pai, aquele lazareto. Mas você pode ir de boa aí e fica suave. Só que é o seguinte, ó. A gente sabe que o nosso fim tá próximo, tá escrito. A gente não pode fazer nada. A gente não consegue mudar o nosso próprio destino. A gente só aceita. Leva um recado lá pro Zezir. O fim de vocês também tá próximo. Vocês vão morrer no Ragnarok. E não tem nada que vocês possam fazer também. Então aceita que dói menos. E digo mais, Tyr, pra você ir embora em segurança, eu dou uma condição. Destrói a passagem pra Yotunheim. Não quero que ninguém mais venha pra cá. Deixa a gente isolado aqui, deixa a gente vivendo essa vida. Vocês vivem de lá que tava melhor quando era assim. Aí o Tyr, honesto, como sempre, voltou pra casa. E não destruiu, ele escondeu a passagem. Escondeu a passagem lá no reino, entre os reinos. E aí junto com a pedra, só usando a pedra Bifrost e os olhos de Bifrost, que seria possível acessar esse lugar pra ele ir pra Yotunheim. Tanto é que ele continuou indo lá e os gigantes, tá, beleza. Tá escondido, tá de boa, fica assim. Só você vir pra cá. Se mais alguém vier, eu vou comer o seu... Ficou só assim, beleza. Só que o Odin é muito sabido, muito larápido, muito, olha, bicho é sapiente. E aí ele ficou, lógico que ele sabe de tudo que acontece, ele percebeu que o Tyr tava indo, continuou indo pra Yotunheim. E aí ele falou, ô Tyr, como é que tá pegando aí? Me ensina aí como é que você faz? Onde você escondeu essa passagem aí e tal? E o Tyr, não, não vou falar, não vou falar, porque o Tyr não quebra a promessa, né? É uma das qualidades dele. E aí o Odin falou, ah, mano, esse cara tá conspirando com os gigantes, tá contra nós. Que o Odin tava ficando doido por conta desse negócio do Ragnarok, né? Cada dia mais doido, mais obcecado. E aí ele achou que o Tyr tava conspirando contra os Aesir e ficando do lado dos gigantes pra esse Ragnarok aí. Então o Odin achou que seria por bem. Prendeu, rapaz. Digo até em teoria aqui que com aquela mesma corrente que usaram na mitologia original pra prender o Fenrir, porque senão o Tyr facilmente iria se soltar, eu acho. E aí, com o Tyr preso, o Odin começou a fuçar nas coisas do Tyr. E encontrou muitas coisas, inclusive um painel, que ele achou muito suspeito. Só que o Odin não conseguiu ver nada naquele painel que ele arrancou. E a gente só descobre isso quando o Kratos encontra junto com o Mimir, que graças aos olhos de Bifrost que o Mimir tem, eles conseguem ver. E aí eles conseguem descobrir como é que faz pra ir outro Ragnarok. Então, é por isso que o Tyr está preso e tem o dito. Exatamente, cara. Tanto é que o Tyr e um outro gigante que é citado lá no God of War 2018 são os únicos que sabem como ir pra Jotunheim, que é a Jormungandr também. Tanto é que eles vão lá até ela e perguntam como que eles fazem pro poder Jotunheim. Aí tem aquela parada do Cinzel e tudo mais, e outras coisas a gente descobre mais pra frente. E eu estou aqui como garoto. Mais bonita. Que cardinho. Eu vim da mitologia grega para acabar com todos vocês. Se eu tivesse uma voz dessa, eu estava ganhando era dinheiro, moço. Ó, o Max falou um bagulho que eu achei interessante ali, que é o fato da possibilidade do Tyr estar preso com a Gleipnir, que é a corda que eles prenderam Fenrir, porque ela é feita de coisas que, segundo a mitologia, não existem. Por conta disso, não dá pra quebrar. Eu acho que é uma ideia interessante. Afinal de contas, o Tyr é bem forte, né? Mas também tem, a gente vê na mitologia ali, outras correntes ali que são bem fortes e tal, que os deuses têm trabalho pra quebrar. A ideia dele ser usado a Gleipnir é bem legal, porque poderia fazer referência sem precisar do Fenrir na história. Ou é isso, ou tá faltando energia. E pra isso, meus amigos, pro Play Energy... O Paul Meia Lua 20, 20% de desconto, e é isso aí. Mas voltando pro assunto, o Gleipnir é realmente interessante. Sim, cara. É uma teoria bem válida mesmo. A gente comentou em algum vídeo que a gente falou sobre o Tyr, há pouco tempo atrás aqui no canal, né? Sobre ele estar, sim, preso por correntes mágicas, porque senão o cara, sendo poderoso como ele é, ele arrancaria facilmente. Mas a gente não tinha pensado nessa parada da Gleipnir, né? E o Max tá morrendo ali, mano, no Fimble Winter, junto comigo aqui. Então, assim, bastante interessante mesmo. E a gente deu uma contextualizada boa aí pra vocês, pessoal, do porquê que o Tyr está preso de acordo com o God of War. E a gente vai ver muita coisa desenrolando aí nesse jogo, porque o Tyr, apesar dele ser justo, eu aposto com vocês, cara, que ele tá ali, né, tipo, meio puto com o pai dele, falando Ah, seu safado, você me prendeu? Então, beleza. Você vai ver o que vai acontecer aqui se alguém me soltar. E ele deve saber de coisas que o Odin nem imagina ali, que podem servir demais pro nosso querido Kratos e o Atreus. É, eu acho que faz sentido o lance dele, por ser um cara justo, querer acertar as contas. Afinal de contas, a balança da justiça não pende pra um lado só. Um acerto de contas ali na visão do Tyr pode ser exatamente ele que ir librar a situação. O que você acha, Max? Eu tava pensando aqui, agora que vai ter o Tyr na parada, será que poderemos ter dois deuses da guerra juntos? Tem muitas coisas nesse jogo que eles não podem perder a oportunidade de fazer, cara. Na moral, por exemplo, a gente já falou isso em vídeo também, né? Do Kratos utilizar o Mjolnir, juntar os dois deuses da guerra aí, ó, o Kratos e o Tyr, pra poder fazer uma vez junto ali, enfrentando os inimigos. Seria da hora demais enquanto a gente vê o nosso Kratomax ali lambendo a sua barba, entendeu? Eu acho que, tipo, imagina só o poder de dois Kratomans. Na verdade, não sei se o Tyr tem o poder do Kratomans, né? Mas que ele é mais alto, ele é. Se ele estiver contra o Odin, obviamente, ele deve estar junto com o Kratomans, que tá junto com o gigante. Afinal de contas, a mulher dele era gigante e o Atreus é meio gigante. Então, tá contra o Odin, você tá junto com os gigantes, então tá junto com o Kratomans. Mano, imagina só, ter um gameplay com o Odin, viajinha com o Odin, ó, um gameplay com o Tyr. Então, a gente comentou disso num vídeo recente, cara, sobre a gente poder jogar com o Tyr. Inclusive, a gente deve fazer vídeos sobre isso aí. Já fica o convite aí pro Max, pra gente poder discorrer sobre isso também, mano. Vamos, eu topo quase tudo. Eu acho que ia ser muito legal se você desse pra gente jogar com o Tyr, só que ele não teria a verdade dos poderes aí do Tio Clayton ali, porque o Clayton, ele é o Tyr misturado com o Mega Man. Ia ficar faltando algumas coisas, mas que ia ser divertido isso, ia ser um fanservice, ia ser, ia ser mesmo. O negócio é o seguinte, cara, pro Tyr, não importa o quanto você bate, importa o quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer, entendeu? E o Tyr vai vencer, cara, você vai ver. Mandou um Tio Vester, ele está longe aí, né? Gostei. E com esse clima gostoso aí, e com o Stallone apresentando esse vídeo pra vocês aí, Luiz Fayer, beijo, abraço, meu querido. A gente vai ficando por aqui, galera. Muito obrigado aí, novamente, ao nosso querido brother, Max Viana, e o Alanis não está se aguentando demais, galera. É o calor! Muito obrigado aí, Caião. Muito obrigado, Alanis. Muito obrigado, galera do Meia Lu. Essa família é maravilhosa. Eu me sinto muito bem gravando o vídeo com vocês, mano. Então, muito obrigado sempre pelo convite, sempre que precisar, pode me chamar que eu estou aí. Quem quiser saber mais sobre as histórias da mitologia dos deuses e também do God of War e de outros jogos também, está aí no primeiro comentário fixado o meu canalzinho desse cara bonito aqui que vos fala. Max Viana com dois Ns, porque eu sou enjoado. Se inscreve lá que você vai curtir. Tem vídeo de God of War todo dia. Vídeo de Botacombat, vídeo do que você quiser. Você que manda. Se inscreve lá que você manda. Exatamente, meus amigos. Sigam lá. Vai estar no primeiro link aqui embaixo no comentário fixado e não se esqueçam de dar aquele socão no like, entendeu? Dar aquele gancho na inscrição aí também e dar aquela joelhada para dar uma diferenciada aí no sininho também e não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. E lembre-se, Ivan Drag é um fraco. Beijo para todos vocês. Até mais. Uh, saiu. Vamos. 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 Vamos.